Iniciará no próximo sábado, dia 2, a terceira dose da vacina contra a Covid-19, que é a dose de reforço, de acordo com o Ministério da Saúde. A gente vai conversar com a secretária municipal de saúde aqui de Rolim de Moura, que vai explicar quem serão essas pessoas que, de início agora, serão imunizadas, que tomarão essa dose de reforço aqui na cidade. E também, onde serão disponíveis essas doses de vacina para que a população, para que essa população agora possa procurar para começar a tomar, a receber essa terceira dose de reforço contra a Covid-19. O próprio Ministério da Saúde já tinha sinalizado que teria essa dose de reforço. E agora o Ministério liberou, através de uma nota técnica, para que seja feita esse reforço, especificamente com a vacina Pfizer. Esse reforço, na verdade, que a gente fala, é a terceira dose da vacina. Sim, é a terceira dose. Mas como é que eu posso tomar essa terceira dose? O que o Ministério sinalizou e os estudos indicaram? Você só pode tomar a terceira dose posterior, quando você tomou a D2, depois de seis meses. Vamos supor, eu tomei a minha vacina em maio. Então, teoricamente, no mês de outubro, eu ainda não posso tomar a dose de reforço. Então, eu só poderia tomar em novembro. Então, o que a gente pede para as pessoas observarem os idosos? Se da última vacina que ele tomou, que a gente chama D2, dá seis meses até a data de sábado. Se já deu, beleza. Ele pode procurar qualquer UBS no sábado, que nós estaremos fazendo a dose de reforço. Assim também como para os profissionais de saúde. Pelos nossos dados, ainda faltam mais ou menos 5 mil pessoas, de 12 anos a mais, acima, a serem vacinados. Então, observe o cronograma. Todas as UBS estão realizando essa vacina. A gente chama a D1. Então, assim, é muito importante que a população toda seja vacinada. O sábado agora é apenas para os idosos, que já há mais de seis meses, e também para quem faz parte do quadro de saúde, profissional de saúde, Simone. Sim, sábado nós estaremos fazendo essas doses de reforço para os idosos e os profissionais de saúde.